e Deus disse por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará a sua esposa e eles se tornarão uma só carne foi assim que Deus estabeleceu a mais sólida e confiável instituição da humanidade a família e é com base nesta criação de Deus que vamos contar a história de uma família família esta que nasceu da união de Aldemário Guerra Magno e Neide Tavares Marinho Magno ele agricultor, terceiro filho de João Marinheiro da Silva e Clemil da Guerra Magno Aldemário, seus pais e seus irmãos Edson e Eleni viviam na agricultura de uma propriedade da família hoje conhecida como Cachoeira Guaxum mas como o tempo não para e cada ser humano tem de escrever a sua história Aldemário conheceria aquela com quem passaria o resto de sua vida e com quem constituiria uma bela família Neide Tavares Marinho ela, auxiliar de cartório, filha do prefeito de Santa Cruz de Cabralha sétima filha de Antônio Marinho Neto e Judite Tavares Marinho Neide, seus pais e seus irmãos, Festival em memória, Francisca, Cleonísia, Péricles, Maria da Glória em memória Clemilda, América em memória, Iolanda, Cival em memória e Iolete viviam em Santa Cruz de Cabralha Aldemário, sendo amigo da família, já conhecia Neide mas certo dia, os olhares se cruzaram e surgiu um clima algo aconteceu de diferente em suas conversas, surgindo assim um sentimento onde havia uma amizade, surgiu um grande e duradouro amor Aldemário conseguiu conquistar o coração da linda Neide foram nove meses de namoro e cinco meses de noivado e o tão esperado dia chegou saíram em uma comitiva com 25 pessoas a cavalo para a cidade de Caraíba para esse casamento no dia 9 de julho de 1962 um dia muito feliz para ambas as famílias então, como está escrito na Sagrada Escritura por isso, é que o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará a sua esposa e eles se tornarão uma só carne Aldemário e Neide foram morar na fazenda São Sebastião, no Guaxuma mas a vida de casado trazia novos desafios logo, Neide estava grávida do primeiro filho assim nasceu, no dia 25 de maio de 1963 o primogênito, a quem deram o nome de Aldinei Marinho Magno mais conhecido como Neco, o nosso Neco não demorou muito e veio o segundo filho outro menino, em 10 de janeiro de 1965 nasceu ao Temar Marinho Magno que ficou conhecido como Nengo, o nosso Neco a vida agora com dois filhos apresenta uma mudança o senhor Aldemário deixa de ser agricultor para se tornar comerciante e passa a morar em Caraíva neste lugar, a família continuou a crescer e vieram outros filhos em 4 de maio de 1967 nasce a primeira menina Aldineia Maria Marinho Magno mais conhecida como Neia para os filhos Neinha após dois anos, nasce outra menina Alzine Maria Marinho Magno que nasceu em 3 de maio de 1969 e como maio é o mês da família Magno em 19 de maio de 1972 nasce outro menino Aldemário José Marinho Magno o popular Zicoca nossa Zicoca mas a prole não para por aí no dia 15 de julho de 1974 nasce a próxima filha Alexandra Marinho Magno a Sandra como todos conhecem Neide e Aldemário achavam que esta fosse a última que não teria mais filhos mas estavam enganados a família ainda cresceria mais no dia 2 de maio olha aí o mês de maio no dia 2 de maio de 1979 nasce mais uma menina Alex Mara Marinho Magno carinhosamente chamada de Mara estes foram os filhos que nasceram enquanto estavam em Caraíva tudo ia muito bem no trabalho e na família mas Aldemário e Neide teria de tomar uma decisão que mudaria suas vidas devido aos negócios Aldemário precisou se mudar para Monte Pascoal depois de muito pensar decidiram então se mudar de sua casa e tentar uma nova experiência vida nova e mais uma surpresa Neide estava grávida novamente em 17 de novembro de 1982 nasceu a caçulinha da família Alder Leia Marinho Magno a nossa Leia como prefere ser chamada desta vez a fábrica estava realmente encerrada e o tempo não para os filhos foram crescendo e se tornaram homens e mulheres que aprenderam de seus pais valores imprescindíveis para a vida homens e mulheres honestos trabalhadores pais e mães amorosas logo então chegou o primeiro neto Ícaro Durer primeiro de muitos Nengo além de Ícaro teve mais duas filhas Suelen e Ana Paula está casado com Maria e mora em Caraíva Alziene foi a primeira das filhas a se casar uniu-se em matrimônio com Pedro e teve dois filhos Maurício e Rayana Neia se casou com Clésio e dessa união nasceram Vinícius e Vitor Zicoca o quinto filho se casou com Lena e foram abençoados com o Igor Mara se casou com Renato e tem dois filhos Guilherme e Maria Luisa Sandra é casada com Milton e tem uma filha a Carla Leia a caçula da família não demorou muito tempo e também decidiu se casar e teve Arthur Neko o primeiro dos filhos de Aldemário e Neide será que continua solteiro? responda aí caboclo estamos curiosos e como uma família tão grande abençoada por Deus não para de crescer não poderíamos deixar de falar sobre a primeira bisneta isso mesmo Esté Magno Fernandes filha de Suelen e seu esposo Frank e essa família também está crescendo vem aí outra menina não é mesmo Sofia? Icaro o primeiro neto também está casado com Bianca queremos saber para quando é o bisneto e não vamos esquecer aqui também da segunda neta a Rayana que também já está casada com Bruno Werneck só falta dar mais um bisneto para Neide Aldemário e tem mais netos querendo casar não é isso meninos? vamos ver quem vai ser o próximo e a família continuou sempre unida foram muitos momentos de alegria assim como este vários encontros e bate-papos com muitas gargalhadas idas a praias na tão conhecida Caraíva o lugar de origem dessa família os churrascos em fim de semana onde todos se reúnem é na casa da quarta filha Alziene onde passam o domingo inteiro e olha que não é pouca gente hein? hoje nem todos moram na mesma cidade Aldemário e Neide moram em Monte Pascual e os filhos Alziene Sandras e Coca cada um em sua casa com sua própria família Mara e Leia moram em Itabela Nego e Neco em Caraíva e Neia é a que mora mais longe em Vitória e Espírito Santo no entanto todos os filhos não medem esforços para visitar seus pais e sempre estão presentes na vida deles nos momentos felizes e até mesmo nas dificuldades e assim se encerra essa história pensaram que tínhamos esquecidos não é isso? Ah, não podemos esquecermos do mais novo integrante da família mais novo ou mais velho? Ah, não podemos esquecermos do mais novo integrante da família quem somos nós para explicar? só sabemos que Algezírio o filho mais velho de Aldemário trouxe novos integrantes da família e eles estão aqui não estão? Algezírio é casado com Idioza e tem seis filhos Fabiano Fagner Flávio Algeziane Rita de Cássia e a caçulinha Aládia uma família abençoada e muito querida por todos aqui presentes principalmente por Neide que aprendeu a amar essas pessoas obrigada por fazerem parte dessa história amamos todos vocês ao todo a família que antes era composta por dez pessoas agora são alguém alguém conseguiu contar? difícil contar né gente? mas esperamos que a família ainda cresça e aguardamos ansiosamente mais bisnetos não é mesmo pessoal? e foi assim que essa história chegou até aqui depois de cinquenta e cinco anos de casados é por isso que hoje estamos aqui reunidos nesse local para celebrarmos esta união que começou no dia nove de julho de mil novecentos e sessenta e dois e que até hoje traz e trará muitos e muitos anos muitas alegrias a esta família e a esta família e a esta família é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto